E aí galera, tá sem dinheiro pra comprar um webcam? E que tal usar o seu smartphone que você tem aí na sua mão como webcam? Você não sabe como fazer? Vem comigo que eu vou lhe ensinar. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas e agora eu vou lhe ensinar a como usar o seu smartphone conectado no seu computador como sua webcam. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar esse site que é Iriam, você acessa tanto na Play Store como aqui no computador você tem que fazer o download nas duas plataformas, então no seu celular e no seu computador. Aqui no computador é só você acessar Iriam.com você vai cair nessa tela aqui, vai fazer o download aqui tem pra Windows, Mac e aqui pra Linux que é o Ubuntu Acredito que deve funcionar em todas as versões, em todas as distros do Linux, certo? Eu acho que não é só pra Ubuntu não. Eu vou clicar aqui pra baixar no Windows, que é a minha plataforma, meu sistema operacional Ele vai aparecer isso aqui, eu clico em salvar Beleza, já foi feito o download, vamos iniciar ele aqui Clicando duas vezes sobre ele, executar Apareceu aqui pra mim aceitar as permissões Não sei se apareceu pra vocês Aqui tá pedindo pra mim aceitar os termos Então se vocês tiverem interesse e quiserem dar uma lida aqui na licença Vocês podem ler, eu vou aceitar Vou dar next Aqui se vocês quiserem mudar também o local onde vai ser salvo Onde que vai ser instalado o programa Vocês podem clicar em browser aqui e mudar pra pasta que vocês desejarem Mas normalmente não tem muita necessidade Então eu vou clicar em next Eu vou clicar em install E vai estar instalando ali Pode ser concluído aqui, ó Vai aparecer essa tela Pra já dar início No Iriam Webcam Pra você baixar o aplicativo no seu celular Basta você entrar na Play Store do seu celular Ou na Apple Store também tem E pesquisar por Iriam Você pode ver que aí você baixa o primeiro aí Que é esse aqui Clica em instalar Ele vai fazer o download Ok, já podem clicar em abrir Clica em continuar Permitir Permitir o microfone e a câmera E assim já tá pedindo aqui pra gente fazer a conexão E abrir o curso no computador Então vamos voltar pro computador Aqui em computador Como nós tava nessa tela Clica em finish Vai abrir isso aqui E a gente já pode conectar Ó Ele já sincronizou Ele já percebeu Porque já está na mesma rede Wi-Fi Já sincronizou E já tá conectado aqui, ó Me filmando aqui com o meu celular Esse aqui é o meu celular Vocês podem ver aqui, ó Aqui na câmera, na webcam E aqui na tela O celular que tá me gravando Nesse exato momento Então você já pode ver que tá configurado Já tá feito Só que o que eu falo pra vocês Talvez o seu Wi-Fi A sua internet Não seja tão rápida E fique com muito delay Fica muito atrasado a imagem Que aparece no computador Então o indicável Mesmo se tu tiver uma internet boa, tá? O que eu indico é vocês conectarem ele via USB Que é o que eu vou estar fazendo agora Certo? Vou tá clicando em formato automático aqui Mas eu posso alterar também Então vamos tentar alterar pra 1080 aqui Fiz a alteração Coloquei aqui pra 1080 1920x1080 Beleza Como eu falei, galera Eu vou tá usando aqui um cabo USB No caso o meu celular é tipo C Você pode usar o cabo USB do seu carregador e tudo mais Padrãozinho, né? Conectando USB Eu vou conectar aqui no computador Bom, galera Pra gente conseguir conectar USB E funcionar via USB no computador O que a gente tem que fazer É ativar uma opção No modo desenvolvedor aqui no celular A primeira coisa que a gente tem que fazer É entrar nas configurações Entrar em sobre o telefone Vim aqui em todas as especificações Que tem aqui E a gente tem aqui, ó Versão da MIUI Talvez pra você esteja um pouquinho diferente Talvez seja um pouquinho diferente no seu celular Na marca do seu celular Daí você tem que dar uma procurada Você vai clicar várias vezes em cima Dessa versão da MIUI Até aparecer isso Você agora é um desenvolvedor Daí a gente pode voltar Descer a página e vir em configurações adicionais E vem aqui, ó Opção do desenvolvedor Cessando essa parte aqui É uma opção que tá aqui Que a gente vai ter que ativar ela Que é a depuração USB Basta ativar Vai aparecer isso aqui Estou ciente Ok Aqui vai pedir pra depuração USB Porque o meu USB já tá conectado Então quando você conectar Você vai permitir E você já pode voltar pra Iriam Webcam Aqui Programa da Iriam Que vai estar conectado Já Tudo certinho E a imagem já vai estar no computador Via USB Sendo assim O delay Vai ser bem menor E a sua live O seu vídeo Vai fluir Com certeza Muito bem Daí aqui Você pode Você pode posicionar Como você desejar É claro Você posiciona ali Eu tô usando o celular Via USB Aqui conectado Pra fazer a gravação Pra você Vocês colocam aqui E agentam Da maneira Que vocês acharem melhor Certo galera? Uma coisa Um recado bem importante Aqui que eu tenho Pra dar pra vocês Que querem ser consultores Tem o link aqui embaixo Muito interessante Muito legal pra vocês Venha ser um consultor agora Link na descrição Bom galera Gostaram do conteúdo? Espero que sim Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E fui